TSE multa a campanha de Bolsonaro por descumprir decisão judicial sobre o site Lula Flix. Com ligação do presidente, não listou o site como parte da campanha do TSE e descumpriu decisão do tribunal que impediu o impulsionamento da página Dobrando o Valor. A campanha de Bolsonaro é votada por não avisar a justiça eleitoral que é dona do site Lula Flix. A campanha de Jair Bolsonaro, Pierre, foi votada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em R$ 75 mil por descumprir uma liminar que impedia a coligação do presidente de impulsionar o site Lula Flix dedicado a criticar o ex-presidente Lula PT. A decisão da ministra Maria Cláudia Bucci Aneri, publicada na noite desta terça, 25, mostra que em vez de cumprir a decisão, a campanha de Bolsonaro dobrou o valor gasto do impulsionamento passando de R$ 10 mil para R$ 20 mil. No caso, constata-se das provas carreadas aos atos que os representantes gastaram com a contratação do impulsionamento de R$ 11 a 13 do mês de 2022, cerca de R$ 10 mil. Posteriormente, em descumprimento, a decisão judicial eliminar, pagaram o novo impulsionamento de R$ 15 a 18 do mês de 2022, no valor de R$ 20 mil. Essas circunstâncias atraem a aplicação da parte final do aludido dispositivo, devendo a multa ser fixado o valor de R$ 60 mil, correspondente ao dobro da quantia despedida de R$ 30 mil. No dia 18 de setembro, a ministra citou parcialmente a ação da campanha de Lula contra Bolsonaro, determinando que o regime de urgência à proibição do impulsionamento do site, além de dar 24 horas para que a campanha do chefe do Executivo informasse na página que era responsável pelo Lula Flix. A decisão foi confirmada pelo planário do TSE nove dias mais tarde. A decisão indica ainda que, em caso de novo descumprimento, a multa pode chegar a R$ 150 mil, sendo R$ 100 mil por descumprir nova liminar de R$ 50 mil, equivalente ao dobro do valor gasto do impulsionamento indevido. A multa aplicada nesta quarta também se deve ao descumprimento da norma do TSE, que obriga candidatos a relacionarem todos os sites que pertencem à campanha. A norma determina que, mesmo a notificação... A decisão indica que, em caso de descumprimento, a multa pode chegar a R$ 150 mil, sendo R$ 100 mil por descumprir nova liminar de R$ 50 mil, equivalente ao dobro do grado do impulsionamento indevido. A multa aplicada nesta quarta também se deve ao descumprimento da norma do TSE, que obriga candidatos a relacionarem todos os sites que pertencem à campanha. A norma determina que, mesmo a notificação posterior, não impede a aplicação da multa. Em 10 de outubro, a ministra negou o pedido do PT para que o Lula Flix fosse tirado do ar, mas determinou que a campanha de Bolsonaro registrasse o site no TSE. Essa reportagem está em atualização. A multa aplicada de R$ 100 mil por descumprir a 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 R$ 100 mil por descumprir. Obrigado.